O terminal marítimo de Salvador reabriu hoje depois do acidente que matou 18 pessoas e as buscas pelos desaparecidos foram retomadas. Helicópteros sobrevoam o mar pelo terceiro dia seguido na região onde aconteceu o acidente. O raio de procura por sobreviventes aumentou até a costa de Salvador, para onde vão as correntes. Oficialmente são dois desaparecidos. Um deles é o eletricista Salvador Souza Santos, de 68 anos, que estava a caminho do trabalho. O outro é um adolescente de 12 anos que não teve o nome divulgado. Eles estavam a bordo da lancha Cavalo Marinho 1. A embarcação saiu de Mar Grande na quinta-feira com destino a Salvador, com cerca de 130 pessoas. O mar agitado fez o barco virar. 18 pessoas morreram. Hoje o terminal marítimo aqui em Salvador reabriu, mas o movimento foi pequeno. Apenas as travessias para Morro de São Paulo estavam disponíveis. As viagens para Mar Grande e os passeios pela Baía de Todos os Santos voltam a partir de segunda-feira. O mar continua agitado. Este casal veio passar férias em Morro de São Paulo. Eles chegaram a pensar em cancelar a travessia, mas foram tranquilizados por funcionários da empresa responsável pela viagem. Gerou preocupação todo o acidente, além do mais as pessoas que morreram, mas ainda não desisti da viagem.